Segundo ponto importante, um benefício aí pra você, um pró, de você montar uma batataria, mais uma vantagem. A segunda vantagem é o primeiro também a sair da crise. O passo anterior é o último a sentir os efeitos da crise e se chegar a sentir, ele é o primeiro a sair da crise, tá? Se o setor for eventualmente, na verdade, acabar tendo os reflexos ou ser abatido mesmo pela crise, ele também vai ser o primeiro a sair dela. Vocês podem ter total clareza disso aí. Quando eu comecei a batata empreendedora lá no finalzinho de, entre 2015, aqui online, né? Eu já trabalhava com as batatas antes, mas esse formato online entre 2015 pra 2016 foi o momento que a gente tava passando uma crise no Brasil. A marolinha que tava rolando aqui no Brasil, que tava chegando, né? Então aquela marolinha acabou trazendo uma dificuldade pra muita gente aí, tá nesse processo. Então, assim, saiba que mesmo você, numa crise ali, aquela crise de 15 pra 2016, o segmento de alimentação foi o primeiro a ganhar um boom aí no mercado. Então, nesse pensamento aí também, que se chegar a afetar, nós seremos também ter facilidade de ser os primeiros a sair dessa condição de crise, tá? Então, inovações com receitas e menus diferentes aí serão bem... Pensa comigo, ó. Se você trabalhar com inovações com receitas aí, fazer um menu diferente, que são bem baratos, eles sempre vão chamar a atenção do seu público, tá? O que eu quero dizer é que, assim, eu tenho que fazer uma coisa barata, não. Essas inovações de receitas, com receitas desses menus diferenciais, eles são bem baratos pra você chamar a atenção do seu cliente. Não quis dizer que você tem que fazer uma coisa barata, tá? Mas são baratos de você fazer essa inovação pro seu público. Então, melhorar esse projeto que você tá fazendo. Outra grande vantagem é que, pra uma batataria, você não precisa ser de um investimento muito alto, né? Você tendo ou não possibilidade pra investir, tá? Às vezes você fala, poxa, mas é pra quem tá começando com pouquíssimo dinheiro? Não. Você tendo ou não dinheiro. Ah, tô com dinheiro de reserva aqui, tô com 200 milhões de reais na minha conta aqui. Não importa. Você pode começar esse negócio com um baixo investimento. Isso é muito legal também, tá bom? Então, tendo ou não investimento pra isso, você consegue começar sem investir muito alto. Uma batataria tem diversas opções mais baratas e até bem rentáveis pra quem vai começar com o conceito estrutural aí de pequeno porte. E vai começar com coisinha menor, né? Vou dar até uns exemplos pra vocês, que pode ser o seguinte, ó. Você pode começar com uma foodbike, barraquinha, um carrinho, um trailer, uma lojinha. Não precisa de uma loja muito grande, mas uma lojinha consegue trabalhar, um delivery, a distribuição, produção e distribuição em atacado, ou até mesmo um food truck.